METERRAB! 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 Não acredito que esta égua esta no meu portão! METERRAB! METERRAB! Deixa eu botar esta cachorra para morrer daqui agora! É o que, hein? Corete! METERRAB! Ela está aí?! Não, acabou de sair para trabalhar! Boa, jane. Valeu tia, obrigada! Poxa, eu vou lhe dar uns beijos. É, Manel, obrigado! Vai atrás de beterraba na casa da vara! Ai, beterraba, se eu te pego eu descangado! Eu hein! Tchau, tchau.